Olha os 5 reais como o bicho canta na força Ele tá cantando mais forte que o laranjeiro que tem aqui, é de rosa também Vou te mostrar a noite de poleta, campeão, vou encostar até um pézinho, bicho canta demais Tá tendo menos que o vadão? Tá tendo menos que o bicho canta demais A guy é que o mal que o ladro dá bastante Apa é que me dê um pézinho? Tá tendo menos que o animal E